Então, essa mão você coloca por cima da barriga, a outra você pode mexer no cabelo e olha sempre por cima do ombro A gente vai descer nessa praia É um registro da minha vida e está sendo muito especial e eu estou completamente apaixonada e ansiosa para ver essas fotos Eu não sei o que ela faz, o que ela tem, o que ela faz as fotos ficarem mesmo completamente lindas e é mesmo de se apaixonar Para frente! Para lá! Para frente! 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 Para frente!